Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no zap, as informações são pelo whatsapp, ok? Por favor, se você adicionar meu zap, não adicione para ficar me pedindo aula no zap, porque eu não dou aula no zap, eu ensino no youtube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Um dia só é muito pouco Pra um coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro teu calor Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adoçar um barro meus desejos Do açúcar dos seus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero, te quero Inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero, te quero Inferno pode ser um paraíso Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero, te quero Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adorçar o mar dos meus desejos O açúcar dos seus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero, te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Muito perto Muito perto Muito perto Muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Muito perto Muito perto